Científica foi estudo da paisagem a partir da análise das variáveis do meio físico como subsídio ao plano de manejo do Parque Ecológico das Gastas no Instituto Federal. Como grupo de pesquisa tivemos eu, Leandro Giacuda Bruno, Guilherme Breder, Mota Dias, Yara Rego Siqueira e nossa orientadora, Portira Meirelles Remuschi. O Parque Ecológico das Gastas é uma unidade de conservação criada por meio de decreto em 2002 localizado no Lago Norte, sobre as margens do Lago Paranuá. Apesar de ser criada em 2002, ela ainda não possui um plano de manejo e por não possuir um plano de manejo, não possui diretrizes formais para alcançar seus objetivos de criação. Então, esse trabalho teve como objetivo produzir um diagnóstico do meio físico sendo este uma das etapas para a formulação do plano de manejo. Com a metodologia, primeiramente nós fizemos uma contextualização do PEG, ou seja, as variáveis do meio físico. Então, a geologia, a geomorfologia, a pedologia, a hidrologia, entre outros. Com isso foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre esses temas. Posteriormente, foi feito o download das curvas de níveis disponíveis no geoportal com equidistância de 1 metro. Com essas curvas de níveis, foi possível produzir um modelo digital de terreno MDT e, a partir desse MDT, foi possível fazer análises morfométricas. Para a produção desse MDT, assim como os mapas, nós utilizamos o sistema de informações geográficas SIG com o software ArcGIS 10.8. Como o primeiro produto da análise morfométrica, nós tivemos o mapa de altimetria. De forma geral, o PEG possui pouca variabilidade de altimetria, sendo a sua altimetria maior, 100.006 metros, e a menor, 1.000 metros, que é a cota do lago Paranoá. Então, isso colabora que o PEG tenha uma estabilidade de amorfológica. Outro fator também que colabora para essa estabilidade é a ausência de drenagem. Outro produto da análise morfométrica é a classificação do relevo. De modo geral, o PEG possui relevo bastante plano, ou seja, em verde é um relevo plano que varia de 0 a 3%, que é esse é o plano, em amarelo é um plano suave ondulado, que é 0,3 e em 8 é ondulado. Mas de forma geral, ele é um relevo plano, e também colabora para ser classificado como um meio estável. Em ensaio de campo realizado pela equipe, foi reparado que algumas áreas possuem áreas alegadas. Essas áreas alegadas, ela é devido a sua hidrogeologia, e essa característica tem que ser levada em conta na hora da formulação do seu plano de manejo, assim como as diretrizes para essa área que tem características distintas das demais. Foi reparado também em ensaio de campo, processos erosivos acontecendo na margem do lago Paranoá. Esse processo erosivo é contínuo, produzido pelas ondas que batem na vertente e vai cair nesses bloquinhos. Com isso, essa vertente vai recuando durante o tempo. Porém, com algumas intervenções, baseadas na natureza, é possível parar esse processo, ou pelo menos remediar. Como conclusão, esse trabalho busca ser um subsídio para a produção do plano de manejo na etapa do meio físico, do Parque Ecológico das Gaças. Então, durante um ano, foi feita pesquisa, foi produzido mapas, foi produzida análise com esse objetivo. E com isso, nós buscamos contribuir para o plano de manejo, assim também contribuindo para a gestão efetiva da área. Essas aqui são todas as referências biográficas usadas para esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.